Atenção, criança é beck! É um assalto! Eu sou cagado, veja só como é que é! Tu não tem nada aí? Eu só tenho esse chuchu que eu peguei pra mim comer mais tarde! Ah! Meu chuchu! Tu não brinca comigo, cara! Quem tá brincando aqui é tu! E tu brincou com fogo! Oh, ficou chateado? Cê não sabe como eu fico chateado! Tua pistola é... Minha pistola do fome é chuchu! Mas ela funciona! Quer testar? Primeiro eu! Ai! Ai, pegou de raspão, mas tá doendo muito! Em mim não tá doendo nada! Ai! Bala trocada não dói! Quem mandou você brincar com fogo! Tu é da zoeira? Então tá! Bala trocada não doeu! Mas e ovo mexido? Ovo mexido? E aí? Dói? E aí? Dói! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?